Vestfalen Climatização A credibilidade, segurança e profissionalismo de quem atua no mercado há três décadas, oferecendo soluções eficientes para eliminar as infiltrações, o excesso de calor e ruído nos ambientes através de produtos de alta qualidade e de mão de obra altamente especializada, que garantem satisfação e lucratividade. Atuando principalmente nos segmentos do agronegócio e de indústrias, a Vestfalen oferece impermeabilização, máximo de eficiência na estanqueidade da água, evitando goteiras e infiltrações. Isolamento térmico A composição da manta asfáltica aluminizada proporciona proteção aos produtos armazenados, climatizando o ambiente interno e trazendo conforto às pessoas. Isolamento acústico Reduz até 70% os ruídos externos vindos da cobertura. Evita troca de telhado A cobertura é renovada em sua íntegra sem causar transtornos no ambiente interno. Evita condensação Ocorre a eliminação em definitivo das condensações naturais do ambiente. A Vestfalen oferece garantia total, porque trabalha com produtos desenvolvidos em alto padrão tecnológico e de qualidade superior, proporcionando segurança e excelente desempenho dos serviços. Vestfalen Climatização A proteção que gera lucros A proteção que joga em twenties estrada que UAV Internet A proteção culp-se A proteção culp-se Obrigado.